olá gente chega pra cá pra ver essas lindezas gente olha pra isso aqui num cacho sol olha o buquê coisa mais linda muito lindo linda mesmo gente olhem pra isso olha o que são de flores tem de tudo quanto é jeito gente tem dobrada tem simples tem de cacho tem assim essa daqui só nasce desse jeito minha gente olhem a lindeza minha gente olhem a lindeza tem branca também mais vermelhas minha amarelada amarelo com rosa e brancas e aí gostaram gente aqui é já se dá viver de plantas aproveita e segue a gente aí para mais dicas e belezuras e aí e aí e aí e aí Obrigado.